Vamos com tudo, amigos! Dia 5 do 5 de 2021, desta vez JHSF3, as ações do grupo JHSF. Essas ações vêm em canal secundário de alta, têm sido ótimas para swing trade curto e no pregão de ontem fechou a R$ 6,89 a menos 1,15% num dia em que IBOV também deu uma escorregada de menos 1,26% a 117.712 pontos. Então, bem congruente a movimentação de JHSF3 com a movimentação de IBOV, do índice IBOV, do dia de ontem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão e você curte JHSF3 ou outras ações, saiba que aqui todo dia tem vídeo novo sobre análise técnica, sobre Bolsa de Valores, novidades e notícias do mundo dos investimentos em Bolsa de Valores e em renda variável. Inscreva-se e ative o sininho de notificações. Neste vídeo vamos direto para a análise técnica, então, da ação JHSF3. Fique até o final, por enquanto, canal de alta nesta ação, mas... Mas o quê? Vocês ficaram curiosos, né? Bom, não pode perder a LTA. Então, a primeira observação que nós fazemos aqui é não pode perder a LTA, papel segue bem fazendo fundos ascendentes, tudo tranquilo, por enquanto, enquanto não romper a LTA. E se escapar da LTA, não pode perder esta mínima aqui, que eu até demarquei com uma linha preta mais espessa, R$6,72, que, aliás, R$6,69 seria um ótimo lugar para posicionamento de stop loss, hein? Você opera com stop loss? Conta para mim nos comentários. Você precisa operar com stop loss porque você está no Swing Trade. Canal Milhão é um canal de dicas para Swing Trade. E esta é a melhor dica sobre educação financeira no Swing Trade. Põe stop loss diariamente nas suas operações. Então, uma boa pedida para stop loss é R$6,69. O que mais nos chama a atenção neste gráfico aqui? Bom, chama a atenção que é um ponto interessante para eventuais compras, uma vez que os preços encostaram aqui novamente na LTA. Sempre que o preço, num canal de alta, encostar na LTA, contudo, sem rompê-la, é um indicativo gráfico de sinal de entrada. Por que não? É claro que a gente vai ver os indicadores técnicos, mas antes eu vou passar para mais algumas observações importantes. muitas máximas de muitos dias aqui, numa mesma altura, num mesmo nível, aliás, muito parecido com este nível aqui, um nível de fato de resistência para a JHSF3, hein? Alvos técnicos no viés de alta, 7,22 linha verde horizontal, 7,43 linha azul horizontal, 7,67 linha laranja horizontal. OBV está congruente com a movimentação de preços? Não nos chama a atenção. A gente vai, é claro, para índice de força relativa e nós não olhamos esses indicadores antes de fazer o vídeo, ok? Então, vai ser observação na surpresa tal qual para vocês. Então, meus amigos, o índice de força relativa, ele está neutro. Não posso afirmar, por enquanto, que ele está vindo para baixo, porque, de fato, ele faz fundos ascendentes e agora começou a fazer topos descendentes. Aliás, fez 1, 2, 3 topos descendentes. Agora, a pergunta é, a movimentação do IFR é congruente com a movimentação de preço? Ou, de fato, vem para baixo? Por enquanto, não temos como saber. É um indicador que encontra-se neutro, não nos informa muita coisa. Neste dia 5 do 5 de 2021, a gente vai para outros, então. Vamos para o momentum de 10 períodos. Este aqui deu uma pesadinha, hein? Ele já passou de cima para baixo no limite de zero, então, por ele, não tem sinal de entrada em JHSF3 no dia 5 de maio. É interessante monitorá-lo e, inclusive, é interessante validar a movimentação aqui antes de eventuais entradas, de repente, com o próprio momentum. O que vocês acham? Somente entrar quando a linha preta cruzar de baixo para cima o limite de zero aqui, que é o limite da linha vermelha horizontal. Que tal? Uma entrada mais robusta, mais conservadora. Aí fica a critério de cada um. Nós temos aqui duas escolas que, muitas das vezes, são congruentes e, às vezes, são divergentes, não é? Então, aguardemos. Temos a escola gráfica e a escola técnica. Vamos agora em MACD, na sequência estocástica, na busca de explorar se tem sinal de entrada aos arredores da LTA ou não, ou é sinal de alerta para a saída para quem está posicionado. MACD na tela e, por ele, não tem sinal de entrada, hein? Nem pelo histograma e nem pelo cruzamento das linhas. Só vai ser dado um sinal de entrada em JHSF3, as ações do grupo JHSF, o famoso grupo JHSF dos shoppings, quando a linha azul cruzar de baixo para cima o limite da linha laranja. Não tem sinal de entrada por ele. A gente vai bater o martelo, então, com o estocástico nesta análise de JHSF3. É, meus amigos, muita calma nessa hora. Não tem sinal de entrada também pelo estocástico. Então, não temos sinais técnicos de entrada. O que fica desse vídeo, então? O alerta para quem está posicionado, quem se posicionou por ventura aqui atrás, do rompimento, a possibilidade do rompimento, tanto da LTA quanto deste suporte em 6,72. Aí é sinal de bye-bye. Tchau para JHSF3 no Swing Trade. Lembrando, os amigos novatos no canal Milhão, que aqui falamos apenas da modalidade Swing Trade, investimentos de curto e médio prazo. Valeu, meus amigos. Abraço a vocês, então. Se não são inscritos, inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Se você é inscrito, verifica. Se o seu sininho está ativado, compartilhe o conteúdo do canal Milhão, que nos ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.